Oxe! Ué, desde quando eu tenho um carro? É bonito! Espero que tenha carteira e saiba dirigir. ASS Dina. Vamos ver, né, Dina? Ó, estamos derrapando, derrapando. E... Vai! Meu Deus do céu, afundei! Não, carmaê, carmaê. Fica aí, carro. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um dia de Minecraft Super. E de ontem pra hoje, vamos ver o que aconteceu com as nossas farms automáticas. Uou! Gerou um pouquinho, né? Quase nada. Pra você que não é inscrito e não tá vendo todos os episódios de Minecraft Super, ontem a gente fez uma farm automática dessas comidas aqui, que usa três pães e uma água brilhante, que usa vários itens. E esse pão recupera, assim, um pouquinho, assim, quase nada, tipo assim, muito de fome. E a verdade é que hoje eu quero dar início à verdadeira Saga das Espadas. Agora que a gente já tá um pouco mais forte, não tá passando fome, tem como conseguir esperia sempre que a gente quiser. Eu acho que já tá na hora da gente começar a ir atrás de umas espadas boas de verdade. E já tenho uma espada em mente que vai fazer essa minha espada diametista, que já dá 20 de dano, não parecer nada. Porém, essa tão aclamada espada que a gente vai fazer é de outra dimensão. Então a gente vai se equipar pra isso. E por sinal, em breve eu vou me mudar. Eu sei que você está reclamando na minha casa, mas se esse vídeo tiver 5 mil comentários falando se muda lá, Jota, se muda. Eu mudo, eu mudo no próximo. E eu tava olhando todas as armaduras do modpack. São todas que estão aparecendo aqui, a não ser que esteja outro nome na armadura. Mas a armadura que eu pensei é uma versão melhorada de netherite. Mas o primeiro passo pra isso, muito importante, é eu não tenho nem de diamante como que eu vou ter de netherita. Diamante pra armadura eu tenho. O que eu não vou ter é ouro e, obviamente, netherita. A parte boa é que a nossa farm de bruxa já rendeu algumas poções de resistência ao fogo. Mas, como vocês sabem, Lajota PVP foi diagnosticado com preguiça. Então vamos dormir. Mentira, a preguiça tem um motivo e vocês vão entender agora. Eu não quero minerar netherite apenas com uma picareta de diamante lerda e ruim. Porém, meus parça dinossauro tem uma picaretinha boa, né? Por sinal, eu acho que eu já vi essa construção aqui lá na Irmandade 2, sabe? Que eu fiz, sabe? Enfim. Opa, parça, bom? Eita, opa. Então, primeiramente, obrigado pelaquele carro de presente. Talvez eu tenha derrubado no lago, mas eu já recuperei. Mas eu tô treinando, mas vai ter que fazer uma autoescola aqui, mas tá tudo certo, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, eu queria ver se você alugava aquela pistolinha que minera. Essa aqui? Essa aí, essa aí, essa aí. Você aluga? Alugo? E o que que você quer? Com mais cidadinha. Eu tenho uma coisa que é melhor que dinheiro. O que? Que tal uma comida insana? Dá uma olhada. Toda sua. Muito hype, né? Tá, eu posso ficar quanto tempo com ela? Ah, tempo sem precisar. Beleza, então final da série eu te devolvo, tá? Tamo junto. Tá bom, tchau. Agora temos a pistola de mineração. Só por via das dúvidas, essa daqui tem fortuna, interessante. E já tá roxo. Boa, Dina. Então agora, na real, é bem fácil. A gente segue reto toda a via, vamos pro Nether e vamos minerar. E se você não conhece ainda essa pistola de mineração, você não tá entendendo o que vai acontecer agora, sério. Prontinho, estamos aqui no Nether. Na real, peraí, deixa eu voltar pra casa. Eu não lembro quem, mas aqui alguém tinha me dado uma poção de netherita. Vamos usar ela. Agora vamos voltar de novo lá. As coisas aqui no Nether são um pouco mais simples. Primeiro a gente só vem pra uma altura bem baixinha, toma nossa poção de resistência ao fogo e pula na lava. Agora a gente toma a poção de netherita e aonde tiver a netherita a gente vai ver por trás da parede. Como por exemplo, aqui. E já temos três no nosso inventário. Agora é só ir quebrando mesmo, bem fácil. E essa arminha quebra muito longe, como vocês podem ver. Só nesse tempo já pegamos 12. Enquanto a poção estiver funcionando, vai ser bem prático. Mas quando ela parar de funcionar, eu só continuo cavando em linha reta. Mas só nesse pouco tempo, metade do tempo da poção, 2 minutos e meio, a gente já tem quase meio pack. Pronto, já temos bastante e eu acho que já dá pra voltar pra casa. Mas a Gina não tá mais no server. E aí, será que é minha pra sempre mesmo? De qualquer forma, vamos deixar esquentando as netherites e vamos aproveitar que a gente ainda tá com a mineradora e vamos atrás de ouro e carvão. Então vai ser lá no deserto. Por sinal, eu vi no comentário dos vídeos vários de vocês usando as suas fotos do YouTube como fotos de prints de momentos do Lajota, como esse daqui de agora. Achei muito fofinho, viu? Se mais pessoa quiser usar, eu apoio, viu? Vamos fazer todo mundo virar Lajota. Mas primeiro vamos pro deserto, pô. Tamo aqui no bioma de terracota e isso daqui é muito roubado. Uh, ourinho, boa. A coisa mais maneira de todas é que agora é só ficar aqui, ó, minerando tranquilinho que toda hora a gente vai achar tanto ouro quanto carvão. Porque a gente tá no bioma de Badlands e é o bioma que tem mais carvão do Minecraft. Carvão não é doido, ouro. Olha quanto ouro tem. E essa mineradora pra ajudar é equipada com fortuna. Agora a gente com certeza tem o suficiente de carvão e de ouro. Por sinal, se a gente tiver dois blocos de ouro puro, um pó de blaze e uma pérola do fim pra fazer o olho do fim e um favor do nosso amigo que tá entrando no servidor, a gente pode vir aqui e simplesmente criar uma sacola temporal. E ela tem um poder que é literalmente o mesmo que esse daqui. Então, ao invés de ter uma garrafa de tempo, agora a gente tem dois itens de tempo pra acelerar as coisas. Ah, e pra caso você não conheça esse item de tempo, funciona assim. Bem prático, né? E não, o vídeo não tá acelerado. Agora, a gente simplesmente faz uma bancada de ferraria e uma armadura de diamante. Ah, precisa do molde. Esqueci. Perguntei aqui e o Klaus falou que ele tem e é só eu pegar dos baús dele e eu posso duplicar à vontade. Opa, Zé, é bom? Fala, é bom. E aí, tem como? Tem, tem, tem. Ó, me devolve depois que eu vou usar, hein? Ah, peraí. Fica aí então, não se mexe, tá bom? Não vou mexer. Já que ele vai usar depois, vamos fazer mais já. Pronto. Tamo junto, obrigado. Ô, valeu, parceiro. Que isso? Deitei, deitei. Agora sim, peitoral, bota, capacete, calça, machado e pá. Eu vou fazer uma pequenita só por fazer, porque nem tem porquê. E agora a gente vai voltar pra mineração, porque por mais que eu ainda tenha bastante diamantes, o próximo passo vai precisar de um pouquinho mais. Pronto, tô numa coordenada bem baixa aqui, vou tomar minha poçãozinha e pra quem não sabe, esta é a poção de diamante. É igual de nandrita, só que pra diamante. Eu acho que agora não tem muito segredo, eu tô literalmente pegando diamante. Como vocês estão vendo aqui, essa ferramenta de mineração é muito roubada junto com a poção. E se vocês quiserem muito, eu posso fazer um vídeo da gente minerando por uma hora em linha reta com ela aqui, não em linha reta não né, mas minerando por uma hora, sem parar pra ver quantos minerais a gente consegue, depois você coloca até toque suave. Mas por agora já tá bom. Pois agora a gente pega Dipsleite e diamante. E agora juntando esse minério que a gente acha perto da bedrock. Ah, só dá pra aquecer na fornalha blast. Bom, eu acho que alguma casa dessa vila deve ter. Vixe, pior que nem tinha, vou ter que fazer ao mesmo. Pelo menos é bem facinho né. Vamos testar essa máquina de acelerar aqui já. Puta, acelerada em 4 vezes e ele mostra quanto tempo tá acelerado. Até que é prático vai. Enfim, blast furnace, que é o alto forno, coloca as bedrocks aqui agora e finalmente. Pô, isso que gasto de carvão é demorado. Eu acelerei em 64 vezes, meu Deus. Mas agora misturando tudo, a gente tem barra de bedrock impura. Que finalmente, misturando com a nossa armadura, ela vira uma armadura de bedrock. E além de ter resistência infinita, pior que a armadura é chique, se liga. Porém, se eu não estiver enganado, essa armadura tem um lado ruim. Que é ou ela estragar rápido ou ela é desgastando com o tempo. Então, vamos tomar um pouco de dano pra testar. Ué, acho que não. Então gente, eu achava que essa armadura aqui, ela desgastava com o tempo. Mas até agora nada, como o Apu já fez ela uma vez, em outra série, eu vou perguntar pra ele. Ô, velho. Ô, de casa. Quer dizer, é minha casa. E aí, você tá bom? Nossa, que é muito apertado, vem aqui fora. É, mais ou menos, né? E você? Ah, minha casa é arejada, pelo menos. E essa armadura muito louca aí, com a cara do Peter no peito, estampado. Eu vim contigo falar disso. Eu fiz armadura de bedrock, porém, ela não gastou durabilidade ainda, ela não gastava com o tempo. Então, até onde eu conheci esse mod aí, a armadura de bedrock vai gastando com o tempo, conforme dá o efeito. Pior que eu já tô uns 5 minutos com ela e até agora não. Dá uma porrada aí. Uma porrada? Na mão? Ah, agora gastou. Dá mais uma. Oxi. Eu quebrei sua armadura. Não, mas a cada um tá pra gastar de tudo, cara. Eita. Então, assim, ela é bem resistente. Dá uma tua, Mickey, pra ver. Então, mas ó, você sabe que eu tô nerfado, né? Ah, tem problema não. Tá bom. 3, 2, 1. E aí? Eu perdi um coração e meio. A durabilidade continua descendo 1, pelo menos. Na real, acho que deixou até mais. Pô, mas você pode encantar ela e deixar ela top, né? A minha, por exemplo, já tá toda encantadinha. Então, eu tava pensando que antes de encantar ela, eu acho que vou deixar ela indestrutível, porque ela é uma armadura que dá muita defesa. Porém, assim, você deu um tapinha e já foi 200 de durabilidade, sabe? O que você acha? Então, eu ia falar um negócio pro CLG. Até onde eu me lembro, você não pode deixar um item que esteja encantado indestrutível. Então, você realmente tem que transformar ela em indestrutível primeiro, pra depois encantar. Ah, ia ser bom porque eu não quero fazer outra, não. É bem chato. Tá, mas assim, a única maneira de deixar ela indestrutível é usando a Eternal Estela, né? Ou tem outro jeito? É, até onde eu sei, é só com essa Eternal Estela, irmão. De outra forma, eu não conheço. Você tem por acaso? Você tem por acaso? Ah, mano. Até onde eu sei, pra fazer esse item, você precisa fazer a Forja de Hephaestus. Você sabe o que é Hephaestus, LG? Não, não sou véio. Mano, é um negócio bizarro, tá? Vai te dar trabalho. Se eu fosse você, é... Boa sorte, viu? Te desejo boa sorte. Paia, viu? Paia, viu? E eu dei uma estudada no processo de como deixar realmente indestrutível. Mas é muito complicado. Se vocês quiserem e comentarem aqui embaixo, a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Mas, por enquanto, eu acho que a melhor alternativa vai ser a gente cantar com o mod do Eidolon. Pra fazer isso, a gente mistura ferro com lead e faz filter blend. E deixa esquentando. Pega os filter ingot e faz esse negócio que parece um anel. Coloca tapete e taba. Essa é a bancada mágica. Agora a gente faz mais filters. Fazemos um caldeirão. E agora com o caldeirão, pra gente fazer os próximos passos do mod, é bem simples. Primeiro a gente vai esquentar algumas pedras. E vamos fazer duas dessa estátua de mão. E um desse brazier. E também de redstone e farinha de osso. Agora a gente tem que ter uma caverna. E é esse tipo aqui que eu quero. Que vai ter o gerador de monstros. Ah, pra nossa sorte, esta dungeon aqui é do Eidolon. O mod que a gente já tá mexendo agora. Qual é a chance, né? Deixa eu aproveitar pra pegar tudo que eu for achando aqui. Pronto, agora as coisas ficam fáceis. Porque eu simplesmente pego esse ash e coloco aqui. E os mobs não são capazes de passar daqui. Agora coloca uma das mãos aqui. A outra mão aqui. O brazier aqui. Redstone e redstone. Farinha de osso. E acende. Quando a magia for completa, uma coisa mágica vai acontecer. Os mobs vão ser derrotados. E a gente vai ganhar soul charge. Agora com um balde a gente coloca água aqui. Na real, se eu não tiver errado, tem que tá quente isso daqui. Deixa eu colocar fogo bem aqui. E aqui colocar o caldeirão. Põe a aguinha. A água vai aquecer. Duas headstones. Um soul charge. E espera um pouquinho. E a água fica amarela. Joga dois ouros. Espera um pouquinho. E temos ouro arcano. E a gente vai ter que repetir o processo algumas vezes. Joga as coisas ali. Quando ficar amarelo. Dois ouros. E agora temos os dois diamantes. As quatro obsidianas. Os dois gold alês. O livro. E só vai faltar mais duas barras. Prontinho. Coloca elas aqui. E encantadora de almas. E como a nossa casa já tá pouco bagunçada. Vamos colocar ela bem aqui. E a encantadora de almas é bem simples. A gente coloca o que a gente quer encantar. Coloca soul charge. E escolhe, por exemplo. Proteção 1. Inquebrável 1. E o que mais vier? E já temos alguns encantamentos. E agora a gente vai fazendo a nossa magiazinha aqui todas as vezes. E a gente vai conseguindo mais soul charge. E pra cada encantamento que a gente faz. Usa 1. E se a gente quiser. Dá pra melhorar milhares de vezes o spawner. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Por enquanto só de eu limpar aqui. Eu acho que já vai ser o suficiente. A real é que agora eu posso ficar parado aqui o quanto eu quiser esperando nascer mais mobs. Por causa que essa magia não tem limites. Ela vai derrotar todos que tiver bem aqui. Olha, tô com bastante soul charge, hein? Oh, ouviram? Gente, eu tô aqui fazendo um negocinho aqui derrotando os mobs. E eu pensei uma coisa. E acelerei... Eu acelerei com os dois mods. Vai nascer mais, será? Vamos ver. Olha isso. Tá nascendo mais. Aqui tem um limite de quanto pode nascer. Ó. Eu devia ter feito isso antes, né? Mais? Fazer o quê? Mais? Ah, ainda tá acelerado. Olha. Dura bastante tempo. Eu esqueço. Tá. Primeiro vamos com o peitoral. Eu vou pegar tudo que aparecer, vai. Eu vou ter que pegar um pouquinho mais de experiência. Pera. Pronto. Tudo que dava pra ter. Nem cabe na tela. Certo. Assim, mostrar os encantamentos eu acho que eu não consigo porque tem muitos. Na real, eu diminuo no Minecraft pra vocês poderem ver. Isso tudo são os encantamentos que a gente tem agora. Nossa, a gente nem tomou dano de queda. Então agora a gente pode pular de lugares altos. Nem levei dano. A gente pode nadar rápido. Não é que nem a boia de axolote. A respiração demora pra descer. E pode quebrar blocos debaixo da água. Então agora a gente pode dar início, finalmente, a nossa grande saga da espada. Pois já estamos armadurados e prontos pra qualquer coisa que acontecer.